o salve galera mais um vídeo o canal caveira games hoje vou fazer um vídeo aqui diferente para você informativo vou tá trazendo mais vídeos com esse conteúdo para vocês a semana pode alguns jogos grátis e alguns benefícios em algumas plataformas estão dando pra gente aí hoje eu quero falar pra vocês da amazon prime só vapor mas que tem a ver a amazon prime com jogos porque o canal que focado em games seguinte galera o amazon prime é eu indico pra vocês porque uma plataforma que vocês vão poder tá solicitando aos pais de vocês para estarem fazendo assinatura é uma assinatura de baixo custo e tem bastante benefício se você quiser depois vou deixar o link nesse vídeo aí na descrição do site da amazon vocês entra lá mas pode mostrar que tem as vantagens de compras algumas coisas de compras alguns fretes vocês vão ter ou desconto ou vai ser frete é grátis é também tem é parte de assistir filmes de entretenimento que é o prime vídeo onde você tem aí uma série pode ter uma televisão smart tv você pode ter o aplicativo já direto e acessar filmes séries algumas são exclusivas é da amazon também tem o amazon music onde você vai poder escutando suas músicas aí no seu aparelho tem uma centena de música eu baixei também é tem algumas vantagens música tem algumas vantagens assim para quem gosta mas é música encontra hoje em dia é em várias plataformas também tem a parte de livros aqui onde você vai ter e books e revistas que já fazem parte do pacote amazon e alguns livros às vezes ficam grátis para quem for assinante prime e benefício que é para vocês entrega então tem entrega prime filmes e books música jogos e ofertas os jogos galera o seguinte é para quem aí curte assistir os streams na twitch quando você é assinante da amazon prime você tem aí assinatura também da tweet prime você é ganha essa assinatura da triste pra mim quando você fosse mais atriz para mim você vai ter direito a dar um sub para um dos extremos lá você vai poder dar esse sub de grátis pra eles eles vão estar ganhando né a tweet vai tá é pagando eles e aí você vai ter alguns benefícios você vai poder falar você vai ter um uma diferenciação lá no chat de bate-papo você vai poder jogar com seus streams e também geralmente quando o filme tem lá o discórdia todos tem ele vai colocar você também lá como um é patrocinador aí da tweet e outra vantagem galera essa semana mesmo eu peguei muitos jogos grátis aqui e sempre tem aí todo mês uma renovação dessa dessa lista aqui ó então você tem itens nos jogos você pode ver aqui que tem 12 black desert mobile tem alguns jogos mobile também galera eu peguei algumas coisas aqui ó que eu jogo no apex eu jogo mas hoje em dia não estou jogando tanto mas eu peguei você pode pegar aqui um personagem saiu da cisão cinco pode pegar um milhão aqui é no gta online eu também fiz essa aquisição você ó eu jogo rainbow six também fiz o resgate aqui ó no conjunto da zófia pode ver a league of legends também você ganha lá uma skin aleatória vai vir um esquim se abre dentro do jogo você só vai pegar aqui e vincular aquela plataforma ou aquele jogo que você tenha a ama a tweet e aí você vai poder estar resgatando e aqui galera tem a parte dos dos jogos essa semana saiu muitos jogos da snk grátis que ela saiu sete jogos olha quem que eu faço em 2002 samurái chadon 2 alguns jogos de nave os jogos aqui estelar postar são jogos antigos é de nave saiu também acho o fighter 2 é um jogo mais aí das antigas fatal foi especial e aqui o the king of fighters 2002 aqui galera somando esses jogos que a snk deu dentro do que assinante da twitch são aí uns 65 reais em games que você pega inteiramente grátis e o primeiro mês era lembrando que assinatura ela é gratuita você faz assinatura e você vai poder resgatar qualquer coisa que tenha grátis aqui mesmo você fazendo esse um mês grátis se você gostar da assinatura aí assistir os filmes pela parte stream receber aqui as as 15 os jogos e você gostar você pode estar pagando aí apenas 10 reais acho que 9 99 por mês aí e ter essa assinatura todo mês e poder ter esses benefícios minha opinião até o momento eu fiz a assinatura eu achei interessante você tem muitos benefícios mesmo sendo meio de graça você tem os mesmos benefícios como se você fosse assinante já já pago pra você tá resgatando graça os jogos aqui ó você tem que vir aqui na parte da é no site e reivindicar e aí você baixa o aplicativo galera da na tweet e aí tem uma aba aqui ó onde você vem em games então vai estar todos os games que você resgatou tá vendo todos os games que você resgatou você só vem simplesmente aqui clica em instalar eu já deixei todos os meus aqui já já salvos então é isso aí é uma dica que eu deixo para vocês vocês podem estar pedindo aí solicitando para a mãe de vocês ou até você mesmo que assistiu esse vídeo está fazendo assinatura e aí você vai poder mostrar todos os benefícios que essa plataforma traz beleza galera espero que tenha ajudado vocês aí com essas dicas para quem às vezes tem dúvidas se é bom ou não aí a assinatura da amazon prime fica a dica para vocês é quem tiver chegando agora se inscreve no canal deixa o sininho e ativado para quando tiver mais vídeos com mais dicas aí para vocês vocês serem notificados e vai trazendo mais dicas para vocês em breve beleza galera forte abraço e boa gameplay